Agora que eu ia falar dos títulos do Tesouro, o LIC pagou o juro real de 6%, a percepção do aumento do risco influenciou ali nos juros que remuneram o Tesouro Direto. Por que que, nesse momento, é preciso avaliar o prazo dos títulos? Como é que o investidor deve se comportar em relação a isso? Audiência, por favor, não ache que eu sou um puxa-saco da Alexandre Cabral, mas ele tem um Twitter onde ele põe os leilões todo dia, né, em Gani? Tem os leilões lá do Tesouro Nacional desse quinta, né? E é legal quando a Alexandre põe os leilões, por quê? Isso é a resposta. Como o fiscal está muito ruim, o prêmio de risco para você comprar um título americano, um título brasileiro, tem que ser alto, né? O fiscal está muito ruim, a gente está há 10 anos de um fiscal ruim e a gente vai dar alguns benefícios, algumas transferências de renda, que a gente não entende se faz muito sentido. Com muito respeito, muito cuidado aqui, essa transferência de renda num país que está há 10 anos gastando mais do que a recada. Então, nesse cenário, o investidor cobra muito e o Júlio Futuro paga isso. Alexandre, 2014, 2016 foi a última vez que a gente pegou, Gani, uma inflação, uma taxa alta com 6% de prêmio pelo risco de taxa real. Cara, diferente, né, Alexandre? Muito diferente. 2015 chegou da IPCA mais 8. A IPCA mais 8, né, Alexandre? Então, assim, é um cenário, e aí o lado louco dessa história, gente, é o seguinte. Como a gente tem uma visão de risco e Selic estava a 2, muitos que estão aqui pegaram e compraram um caminhão, né, Gani? De ação, cara. Estava a 2. Cara, o mercado inverteu, o varejo ficou. Então, hoje a gente tem um problema, né, que é de liquidez, ou seja, comprar esses títulos. Muita inveja dos fundos de pensão, tá, o Gani? Porque os fundos de pensão com caminhão de dinheiro conseguem comprar alguma coisa e muita gente... O Alexandre Cabral, na minha última participação, Isa, me deu ali um osso togari, como a gente fala no jiu-jitsu. Ele falou, cara, mas quem é o investidor da Bolsa? Quem é o investidor da Bolsa? Cara, isso é ruim, esse comentário adicional. E essa NTNB, Isa, com 6, ela é ruim para a Bolsa, sabia? Porque o fundo de pensão, ele consegue bater a meta atuarial dele sem fazer esforço. Ele compra uma NTNB e carrega. Se o institucional não está no mercado, você não tem pressão compradora para levar o Ibovespa para 110 mil pontos, porque o institucional entende que ele precisa mais correr risco, porque ele tem uma NTNB pagando IPCA mais 6, ou seja, isso é ruim para a Bolsa. Então, acho que tem que ter uma atenção, e aí acho que o Alexandre, a Gani, o Gani e a BMC fazem muito bem, que é a força compradora, é o volume que está diário de movimentação, que vai dar um bom termômetro.